Olá, amigos, sou o Pastor Doug Batchelor. Gostaria de tomar alguns momentos para poder falar como guardar comida para a próxima tormenta. Sim, todos nós temos visto imagens chocantes nos últimos dias nos jornais, de pessoas fazendo filas nos pátios dos grandes supermercados e logo entrar para ver se conseguem alguma coisa para sobreviver no caso de não terem mais acesso aos supermercados. E é interessante que uma das primeiras coisas que as pessoas compram é o papel higiênico, papel toalha, e parece que o refrigerante e a cerveja saíram voando das estantes. Alguém tirou uma foto de um supermercado onde os artigos ensucarados haviam desaparecido, mas o lugar de frutas e verduras estavam cheios. E isso mostra um pouco qual é a prioridade das pessoas, não é verdade? Mas, na realidade, há um momento em que é apropriado guardar comida antes da tormenta. Deixem-me ler algo do capítulo 6 de Gênesis, versículos 13 a 22. Então disse Deus a Noé, E eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfer, e faça compartimentos na arca. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. E leva contigo, presta atenção agora, de toda comida que se come, e a junta para ti, e te será para mantimento a ti e para eles. Assim que antes da tormenta, Noé não só levou dois dos animais imundos e sete dos animais puros, mas também levou comida na arca para sobreviver à tormenta que se aproximava. Estiveram nesse barco quase um ano, assim que precisavam realmente armazenar alimentos. Bem, minha mensagem não se trata de armazenar comida física. Há um momento em que se pode fazer isso. Os filhos de Israel, quando passaram pelo deserto, Deus pediu para que eles colhessem o dobro de maná na sexta-feira para terem o que comer no sábado, porque não caía maná. Mas quando tentavam armazenar maná em qualquer outro dia, isso criava bicho e se estragava. No livro, Maranata explica que aqueles que estão tentando armazenar para o tempo de angústia se tornarão contra eles. Em Maranata 179 diz, O Senhor me mostrou em visão, reiteradas vezes, que é, contrária à Bíblia, fazer qualquer provisão para nossas necessidades temporais no tempo de angústia. Vi que se os santos tivessem alimentos acumulados por eles ou nos campos no tempo de angústia, quando a espada e a fome e pestilência estão na terra, seria tomado deles por mãos violentas e estranhos se fariam seus campos. Será para nós, então, tempo de confiar inteiramente em Deus, e Ele nos sustentará. Vi que nosso pão e nossa água serão certos nesse tempo, e que não teremos falta nem padeceremos fome. O Senhor me mostrou que alguns de Seus filhos ficariam com medo ao ver elevar-se o preço dos alimentos e comprariam alimentos a fim de guardá-los para o tempo de angústia. Então, no tempo de necessidade, eu os vi dirigir-se a seus alimentos e olhar para eles e eis que criaram vermes e estavam cheios de criaturas vivas, sendo impróprio para o uso. Assim que aqueles que acham que devem armazenar comida para o tempo de angústia, Deus nos sustentará durante esse tempo. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, Deus milagrosamente proveu para eles. Deus proveu para Elias quando estava fugindo no deserto. Inclusive Jesus, depois do seu tempo de tentação no deserto, os anjos o alimentaram. Deus vai cuidar do seu povo. Então, que tipo de comida devemos estocar? Devemos guardar ou armazenar o pão da vida. Agora, nesse tempo em que as pessoas estão fechadas em suas casas e não podem ir trabalhar, talvez Deus agora está nos dando tempo para que agora nós estejamos armazenando a palavra de Deus para preparar-nos para um outro tipo de tormenta que está se aproximando. Uma tormenta que vai aprovar a fé de cada pessoa. Sabe, foi isso que Jesus fez quando se preparou para a grande tentação que enfrentaria no deserto. Ele guardou a palavra de Deus em sua mente e toda vez que ele estava sendo tentado pelo diabo, ele enfrentou a tentação dizendo, está escrito. Você pode ler aí em Mateus 4, 4. Jesus respondeu, está escrito, Assim que agora é o momento de armazenar a palavra. Há um outro texto com relação a isso no livro Grande Conflito, página 593. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Somente aqueles que estão armazenando a palavra de Deus em suas mentes irão sobreviver. E o que vai acontecer? Na parábola das dez virgens, antes do grito em que o noivo estava chegando, a Bíblia diz que todas as virgens dormiram e suas lâmpadas começaram a apagar-se. Mas quando esse grito veio, a meia-noite, o clamor da meia-noite, as cinco virgens sábias tinham óleo extra, e elas sobreviveram esse tempo de prova e tardança e puderam ir ao banquete das bodas. E aquelas que não tinham a reserva do Espírito Santo, as que não haviam armazenado a palavra de Deus em suas mentes e em seus corações, não estavam preparadas para esse tempo de angústia. Agora é o tempo. Em Salmo 119, 11, fala, Não somente é importante guardar a palavra de Deus em nossa mente e nosso coração durante esse tempo para ajudar-nos a resistir à tentação, mas também queremos nos alimentar da palavra de Deus para podermos compartilhar com os outros. Pedro diz em 1 Pedro 3, 15, Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questione quanto à esperança que há em vós. Precisamos conhecer a palavra para poder compartilhar e defender nossa fé. Jesus nos advertiu que o tempo se aproxima. Marcos 13, 9 Por minha causa, vos farão comparecer à presença de governadores e reis, e isso se constituirá em testemunho para eles. Necessitamos saber o que cremos para poder defender nossa fé. Às vezes pode ser um lugar público e outros se converterão, pelo que dizemos, mas agora é o momento de estarmos armazenando a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2, 15, Paulo diz, Procure isto sim apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Precisamos aprender a comparar a palavra com a palavra, e esse é o momento ideal para que nos dediquemos a memorizar as Escrituras. E haverá uma fome, e a Bíblia nos diz que antes que essas coisas aconteçam, haverá uma fome, mas não é só de pão, mas também da palavra de Deus. Em Amós 8, 11 e 12, diz, Eis que então chegará os dias, previne o Senhor Adonai, em que mandarei a fome sobre esta terra, não simplesmente fome por comida nem sede de água, mas a fome e sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra de Jeová, mas não lhe será possível encontrar. Será tarde demais, agora é o momento. Especialmente agora que as pessoas estão em quarentena, estão ilhadas. Quem sabe você pode se conectar com um amigo e se desafiarem mutuamente a citarem partes das Escrituras de memória. Mas agora é o momento de nos alimentarmos da palavra de Deus. Sabem, os beija-flores são criaturas incríveis, e normalmente comem a cada 10 e 15 minutos. Eles têm um metabolismo incrível e suas asas batem centenas de vezes por segundo. Mas uma vez por ano, os beija-flores migram por 500 milhas através do Golfo do México para a Península de Yucatán. Como eles fazem isso? Como se preparam? Bom, duas semanas antes de fazer essa imigração, eles se enchem de néctar. Eles vão de flor em flor e dobram seu peso corporal para poder sobreviver a essa viagem através do oceano. E às vezes eles enfrentam tormentas ao longo do caminho, mas logo chegam ao maravilhoso paraíso na Península de Yucatán, onde sobrevivem o inverno. Amigos, agora temos que estar armazenando o néctar da palavra de Deus. A palavra do Senhor é mais doce do que o pão de mel. Se alimente da palavra de Deus enquanto se preparas para a tormenta que se aproxima. A palavra do Senhor é mais doce do que o pão de mel.